Música 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 Filho, eu te amo e não quero te ver assim Quando precisar vou te chamar por mim Que eu estarei aqui Música Filho, eu te condeno e te vejo quando estou chorando Deixando a sua lágrima e escondendo Que eu não quero te ver com Deus Filho, eu não desisto nunca de você Filho, eu não te deixo perfeitar Que a vitória hoje eu te trazer Eu sou o teu destino do indivíduo dos perigos Quando o coração eu entrito Toda tristeza leva o progresso Eu sou o teu destino do indivíduo dos perigos Eu sou o teu destino do indivíduo dos perigos Eu sou o teu destino do indivíduo dos perigos talkios